Música Fantástico, tirando um bocadinho de água, que serve para nós lavarmos os olhos amanhã cedo. Tem uma cara de sono, pá. É pá, dormi pouco. Fiquei cheia de medo, uma calçada molhada, mas vai correr bem, vai correr bem. Está bom, sem chuva não era a mesma coisa. Só não vi na minha moto, mas para o ano estou de volta com a minha moto. Acho que está muito bem organizado, gente simpática e eu estou muito satisfeita e vou seguir. Está tudo a correr bem, hoje está um bocadinho frio e chuva, mostrei uma parada de tudo. Um Les Alés fora de vulgar, diferente, mas muito engraçado. Caravana espetacular, a Federação Portuguesa da Motociclilismo Par, parabéns. Bom dia, pessoal. Aqui estamos para a última fase do 22º Les Alés. 335 quilômetros vão nos levar para a cidade de Chaves. Então vamos ver o tipo de surpresa que o equipo de Les Alés tem preparado para nós. Vamos ver o tipo de surpresa. Bom dia, pessoal, nosso primeiro stop aqui na cidade de Pinel. O sol está fora, o fogo de chuva está fechado e estamos recebendo o primeiro snack do dia. Obrigado, Les Alés. E aí 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 Português é realmente um paradigma de bicicletas Português é realmente um paradigma de bicicletas Português é realmente um paradigma de bicicletas Português não sabem o que perderam Qual o ano, qual okay outra vez Nosso Portugal é ali Bem, pessoal, um evento memorável. Hoje foi provavelmente o dia mais fotogênico que eu fiz no Lezalê. Eu gostaria de agradecer a sua organização por colocar esse show no caminho. Eu vou voltar na próxima semana e estou cando vocês de estar aqui. Tchau.